Eu fui sem saber quem eu era Virando a noite pensando em sua merda Choros e velas Assistam de fora mas sem nenhuma inveja As cinzas propagam lá se foi mais um que é contra o sistema Indícios indicam que tudo é melhor assim Eu tô fora do tema E quem se propaga A ser comandado pela pilantragem E quem me abraga Pra não ser induzido a ser um covarde E eles querem que a gente se torne um inútil sem alma Mas vamos com calma sem pressa E essa é a redenção que vacilam não pesa Quantos tão lá? Mentes que não pensam mais Se vai chegar? A resposta é você quem faz Já sente a cobrança Notícias que chegam em forma de míssil Destruindo tudo Em volta só tem minha palavra de escudo Enquanto penam pra ser o que querem Porcos correndo não pagam o que devem Justiça humana engolida pelo orgulho E não sabem que ferem Eu não vou mais confiar em ninguém O destino já te dou o preço Dizendo que a morte não espera conversa E eu vejo a febre nos dias de hoje Eu vejo o tempo correndo na frente Eu vejo vários cuidados penhores Outros por drogas e vícios se vende Não sou daqueles que esquecem o caso E se quiser pode bater de frente Eu posso ser, é de poucas palavras Mas com o microfone a mente não mente Não, 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 não E se fosse assim? Não, 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 não Isso é parte de mim Não, 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 não E se for ser assim? Não, 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 não Viver assim à tona não tem preço Vida que se paga e cobra em congesso A minha rotina tá virando do avesso E antes que enlouqueça Eu quero meu dinheiro Mas isso é bem louco Querer ser bem de vida Num país que ganha pouco Querer ser alguém na vida Pra mudar o placar do jogo É aqueles que chegaram agora Já tão partindo prontos Para ouvir o hino Prontos pra morrer de novo Agora eu tenho certeza Se posso ou não posso fazer Habilidade no bang, ó Um jeito melhor pra viver Iniciados, acorrentados Procurando o que fazer Eu tô tranquilo, mano Esse é meu jeito de ser Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL